Bora então, Copa do Mundo com a seleção do Egito de Mohamed Salah do início ao fim Mas a cada jogo o nível é aumentado E o nosso grupo tá na sua tela, Holanda, Colômbia e Jamaica E todas as seleções campeãs do mundo e grandes aí mesmo não sendo campeãs estão nessa Copa do Mundo Duvido muito que você conheça a escalação aí do Egito fora o Salah Mas a gente montou o time dessa forma e o Mohamed aí é o nosso capitão pela direita com 90 de overall O restante ninguém passa de 70 e poucos Primeiro jogo jogando tranquilamente no nível iniciante 6x0 pra cima da Jamaica O Salah fez um gol, o restante aí foi dividido nos jogadores e o nosso meia atacante ali fechou a goleada Colômbia também venceu a Holanda e até agora tá dando Egito e Holanda Aliás, Egito e Colômbia na próxima fase E bora mudar então o nível, sempre jogando aí com 5 minutos Agora Amador pra cima dos holandeses Os primeiros jogos aí na fase de grupos estamos simulando todos E agora no nível Amador já estamos perdendo pra Holanda por 1x0 E já tá rolando aí o segundo tempo Ah, empatamos cara 3zg marca o gol Aproveita pra você se inscrever caso seja novo Ativar o sininho das notificações E pra quem curte esse experimento que já virou uma minissérie pro canal Detona no like cara Tem várias seleções que a gente já fez esse esquema E sempre foi um vídeo mais emocionante que o outro Dá uma confere aí na playlist experimentos Aqui o jogo vai acabar mesmo E aparentemente 0x0 1x1 aliás Com o Salah tendo várias chances Várias finalizações ali Mas acabou não convertendo Ih, saíram até na porrada moleque Com esse empate 4 pontos A Holanda ainda tá viva A Colômbia já está classificada E ela é o adversário de agora Será que a gente vai passar no nível normal cara? Essa seleção do Egito já provou mano Que é assustadoramente ruim É o normal, é o normal É o profissional, é o normal agora Profissional nas oitavas Bora encarar os colombianos E parece que o jogo vai terminando Comemorando 0x0 pra cima da Colômbia Os dois empatam, os dois avançam Mas os colombianos em primeiro E agora a partir das oitavas de final Nível profissional, quartas nível craque Semifinal estrela Até a decisão no Lenda Vamos ver se a gente chega até lá Agora jogando papai Só vamos Conferindo aí como ficou realmente o nosso grupo A Holanda bateu a Jamaica Mas não foi suficiente Passaram aí Croácia e Áustria Um grupo não tão difícil Mas a Dinamarca era a favorita Uruguai e Espanha no grupo B Grupo C França e Itália Que isso! Grupo D Inglaterra e Noruega De Haaland no grupo E Argentina e Suécia Alemanha e Brasil No grupo F E é um grupo fácil Fora os dois é claro Grupo G Argélia e Portugal Avançando com Nigéria Jogando muito bem Mas perdendo no critério de gols feitos Fizeram menos Apesar do saldo ser igual Que isso destino que na teoria A gente pegou um time mais fraco Aí nas oitavas Argélia e Egito Mas caraca velho Se a gente passar é Brasil e Argentina Que jogo! Tem França e Noruega Croácia e Espanha Uruguai e Áustria Inglaterra e Itália Alemanha e Suécia E Colômbia Versus Portugal Então é no esquema né cara Nível profissional Agora a partir desse instante Jogando A gente vai com essa formação mesmo A Argélia usa o uniforme branco Tá tranquilo Vamos usar isso aqui Com os calções em preto É o uniforme número 3 Tá no esquema Hashtag fui Temos sorte que nenhum jogador se lesionou Vai bola rolando Pra Egito e Argélia Mohamed Salah A nossa salvação pela direita O capitão da seleção do Egito E deu de graça Sobrou essa Aí Salah Toca e passa Toma Vai o Hassan Tocou Salah guardou É gol Da seleção do Egito O capitão cabeludo Com o outro cabeludo ali Se cumprimentando Boa jogada mano Nível profissional Não é tão difícil Mas quando se tem uma seleção fraca Como a do Egito Pode complicar sim Bola sobrou Vamos lá parar esse time Na boa o Hassan Já tem o Salah disparando Bota ele pra correr de novo Já acelerou Botou turbo nos pés Batida pra fora Tá brigando pela artilharia Mohamed Bola pro Hassan Salahzinho de novo Vai mano Ele vai ser muito acionado Não tenha dúvida disso Vamos lá Salah De primeira Golaço Gol Da seleção de Egito Mohamed Salah Vai comemorando Um gol atrás do outro 2x0 Contra a fraquíssima seleção Da Argélia Chega Pegaram Bateram pro gol A primeira na partida Fácil pro nosso goleiro Volta perigosa Pra Argélia Pode ter um levantamento Venenoso No travessão Vamos acordar Egito Não tá ganho Esperei o Salah Passar Demorei Tocar Na trave de novo Olha o gol contra Olha o gol contra Pra fora O que é isso Tomou uma cotovelada Dentro da área 1x0 pra cima do Brasil O Salah O Salah O Salah Golzinho Chica ela no Correia Prensado Na tranquilidade Já bota pro Varda 3x3 3x3 Vamos Salah Falar o nome dele Bola nossa Uma tesoura Juizão Não deu falta A bola Atacou De Maria Espalma O nosso goleiro Tá acabando o jogo Moleque E é o Messi Que vai levantar Essa bola Deus nos ajude Tirou Salah No primeiro pau Paredes pegando Batendo Desviando Na marcação O Moha Defende E sai jogando No pé do Salah No peito do Salah Ah Errei o passe Errei a saída de bola Messi toca Recebeu Do Depom Mandou pra longe Parece que o nosso time Cansou A gente não acerta Mais os passes Que estávamos acertando No início da partida E essa bola Agora limpou Agora limpou O meio campo Vamos lá Paredes vem marcar A gente toca pro Hassan Tá sozinho de frente O Salah veio O Salah passou A bola não chega pra ele Vai o Hassan tentando O outro ficou caído E o Juizão Deu a falta Ele tentou Da lei da vantagem É uma bola parada Pra ele Mohamed Salah O craque O talento O homem gol do time Foi pra bola Olhou Bateu Na rede Não foi Foi na cabeça Do cara da barreira Olha aí Ela tinha endereço Tinha que ter chutado Um pouquinho mais forte No escanteio A gente vai meter Uma bola curta Que é o último lance Do jogo É pra tentar Uma bola de chute A gol E ela vem pro Hamed Vai bater Pediu Dominou Vai chutar Caiu Não aconteceu Literalmente nada A sobra ainda é nossa Brigou Tocou No Hassan Musso Pega Musso Defende Musso Eu te odeio Acaba o jogo Prorrogação Moleque E olha só lá Tá na bacia das almas A gente vai ter que meter Um lateral direito ali Seta pra cima agora Vamos ver se a gente tem Outras opções Cara Muito pouco Time bem fraquinho Caraca Não tem o que fazer Nosso lateral esquerdo Reserva Né Mano 67 Mas vai ele A gente quer caras aí Prontos O outro que entrou No segundo tempo Já tá cansado Não tem o que fazer Bora pra prorrogação E Deus nos ajude Que Alá Nos proteja Mano Já vamos limpando o jogo E vem aí Mano Vem aí Acelerando De Maria Também tá cansado Tenta acompanhar Vai mano Cabo o gás Toca ali pro meio Tá livre Nossa mano Vai Salazinho Pegaram ele de frente Agora é gol Agora é gol Se o Salá não machucou Mano A gente vai guardar essa Cartão amarelo Pro camisa 7 Na proteção Ó Escondeu a bola Carrinho pra vermelho Carrinho por trás Mas vamos lá Salá não se lesionou É o que importa E temos essa bola Eu tô quase tocando Pra esse cara Eu tô quase tocando Mas é uma bola Aqui no pés É no pés No pés não pode dar mole Não pode dar bobeira Vai Salá Tá dentro Gol Da seleção egípcia É do Egito De Mohamed Salá Bota a bola lá dentro Onde a corujinha A corujinha não dorme ali Ela dorme é na quina Não sei porque os caras falam Que acerta a coruja Se a coruja dorme virada pra cima Ela não ia ficar de cabeça pra baixo Pra tomar uma bolada É um a zero pra cima Da Argentina Insegura Agora que os homens Vai vir doido Vamos tentar cara Manda essa aí ó Na tranquilidade Pra dominar O Hassan de novo Tocando pro Trezeguedo Se liga no Romero Vai pro Depol O Messi não tá impedido O Messi não tá Bateu Travado Bola a Xoxa no Mohamed Mora Vamos lá Mohamed tá pedindo É quase tudo Mohamed Aí o Mohamed Salá Vamos, vamos, vamos Vamos time Encosta Não vamos ficar só na retranca Vamos aproveitar Que eles estão com o zagueiro Ali no ataque E domina Vai Salá Ele tá precisando aguentar correr Dominou e tocou Boa Salá Boa Na linha de fundo Pro camisa Quatro Mata Mata De letra Gol Do Egito Rassan Esse camisa nova Eu tô falando O cara é bom O cara é goleador O overall é baixo Mas o talento é gigante De letra De letra Contra a Argentina É melhor ainda, mano Pra humilhar Por todos os ângulos Câmera de trás do gol Olha a letra marota Toma lá dentro, papai Bora conferir Então após os 2x0 Na prorrogação A Espanha eliminou A França E será a nossa adversária Nessas semifinais E cara O Uruguai eliminado Pela Inglaterra Alemanha 3x0 em Portugal Inglaterra e Alemanha Na outra semifinal Só tem jogão, cara Bora aí Que a gente já garantiu Pelo menos A disputa do terceiro lugar Mas agora, papai A situação é estrela, véi É nível estrela Vou ser sincero com vocês Acredito que a gente Não vai muito longe Porque dá um confere Ah não Nosso time tá 100% Mas quase todo mundo Da defesa E o 3x0 de meia atacante Tá seta pra baixo A gente vai ter que fazer Muitas alterações aí Durante o jogo E vamos ter que jogar De camisa branca Pra não confundir aí Com os espanhóis Só vamos, moleque Só vamos Petersburg Stadium É o palco pra esse jogão Espanha versus Egito O surpreendente Egito Está em semifinais E bola rolando Pra cima Que gramado lindo, hein A bola corre solta Vai bater Tentou inversão Lá na máquina A dama Traoré Ele puxou ela No biquinho da chuteira Cruzou em cima Tem falta no nosso jogador Que isso Bola batida em cima Escanteio Na batida aí Do Thiago Alcântara E é o mesmo Thiago Que cobre o escanteio Passou triscando Esse nível Tá apelão demais A gente já não consegue Chegar perto Do ataque da Espanha Da defesa, aliás Mas vamos ver agora No segundo tempo O passe é bom 3x0 Limpo Na moral Bateu no canto De Geia Em dois tempos Olha o espaço, cara Olha o espaço Que a Espanha deu Vamos lá Mete ela por cima Cavadinha no Hassan Ele foi pra dominar A marcação Já veio igual um trator E o Álvaro Morata Chegou Vai girar Vai limpar Vai bater Não bate Toca É no Dani Limpou de novo Mandou pro meio Meu goleiro Bom demais Sai pro contra-ataque Sangue frio De pé em pé Nada de balão Mané Vai abrindo de três Dedos Faltou o futebol Vamos pro ataque Meu latera Thiago Alcântara Acompanhando Olha o espaço Que a Espanha deu Eles estão com o zagueiro No ataque Salah pediu Por que Por que o Salah Puxou pro meio A hora que eu lancei Mano Era pra ele receber Essa bola lá na frente Mas comeu Mosca O Thiago Errou o passe Os caras são ruins Pra dar passe Nível estrela Eles já apelam Eles já tiram A habilidade Do nosso time E aumentam A do outro Do adversário Aí fica complicado Ih Pra vermelho Pra vermelho Pra vermelhinho Vermelho Amarelo Ah Parou o jogo Pra isso Cara Dá vantagem Tá acabando o jogo E a gente tem chance Mano Tem chance Nessa bola Mohamedzinho Vamos lá Cara Cadê o Alba Vem Alba Vem Alba Pra tomar Bola nas costas Seu Mané Vai 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 Limpou Bateu Feito Gol Gol Do Egito Raçã Camisa Número 9 Eu tô falando Repetindo O meu 9 É incrível Se falta Overall Sobra Em raça E talento Ele tem Escondido Nesses 70 e poucos De over Salah Limpou Tocou Faz e me abraça Bem posicionado Nosso 9 Acelerada Do Salah Nas costas Do Alba Foi incrível Mano Soubemos Usar o único Jogador Com overall Alto do time E na Nos acréscimos Vai acabar o jogo Fim de papo Na decisão Da Copa do Mundo De 2022 É um feito histórico Que vocês estão presenciando Agora Bora encarar Uma super seleção De novo Vamos lá ver Então cara Inglaterra Perdeu Na prorrogação Para a Alemanha Inglaterra Versus Espanha Na disputa Do terceiro lugar E Egito Versus Alemanha O estádio É o que está Na tela E o time Já está Concentrado A seleção Do Egito Sabe da história Que está fazendo O Camisa 8 Não é o capitão É o Salah Mas ele pediu Um momento Para dar um alerta Mano Que Alá Nos proteja É o que ele está Dizendo ali Para quem não sabe Mano Alá É o Deus Que os muçulmanos Acreditam E no Egito Praticamente Todo mundo aí É muçulmano Ainda mais Nessa seleção E olha a taça Da Copa do Mundo Vamos para cima Egito Versus Alemanha Uma noite histórica Mas agora A apelação Vai ser de vez E já estavam Roubando no Estrela Eu quero ver No Lenda Bola rolando Para cima Dos alemães Tem espaço Alemanha Sané Vai correr Vai encarar Prefere o passe Lançamento Que tentaram A gente ganha Na raça Vamos Salah Bota essa bola No chão Pede de volta O meu lateral Está passando E eu estou esperando Salah Para disparar Tipo o gol Que a gente fez Na Espanha E é nesse esquema Salah Linha de fundo Cruzamento Primeiro pau Gol Do Egito Ahmed Goma De mascar Não mano Mas é gol Do Egito Vai que vai Olha a jogada Que eliminou A Espanha Nas semifinais Se repete Agora um pouco Mais aberta Não deu Para a gente invadir A área No Lenda A marcação É mais dura Ainda Aí eu já vim Para não tomar Falta Perder a bola Meti o cruzamento Correndo mesmo E o Neuer Não fechou a trave O figurino Fala Fecha a trave Goleiro Ele não seguiu As regras É uma falta Que provavelmente Vão mandar no gol Tony Cross Explode Na barreira Vai meu goleiro Pega de mão Goleiro Preparado Preparado Tony Cross Aí para o escanteio Segunda trave Escorão de cabeça O Robin Pega Vamos Robin Dá essa bola Para nós Vai Robin Vai Robin Na boa Vem contra Ataque Regazzi O Hassan Está passando Eu não vou lançar Porque eles são mais velozes Agora eu Não dá Não dá Se não tem o Salah Ali para disparar Não adianta lançar Essa bola Salah Busca a jogada Com o Ramed Pedi Ah Ô juiz Acaba o primeiro tempo A hora que a gente Tinha mais uma chance De contra-ataque E eu tenho certeza Que esse segundo tempo A Alemanha Vai meter os zagueiros No ataque também Vai colocar a seta Totalmente para cima Quer ver? Eu quero ver agora Ó Ainda não Ainda não Daqui a pouco eles vão Mano Vamos ficar desesperados Tem bola no Miller Thomas Miller Ganhou ali Tocou para o Havertz Bateu no gol No meio do gol Para o Moha O Moha defende O Moha sai jogando Bola para o Salah Vamos Salah Adiantei para caramba Perdemos o tempo da bola Vem para parar o jogo Trezeguei Toni Kroos Vai lançar essa Trezeguei de novo Voltou aí com o Ginter Vai perder Ah mano Nossa O cara está passando Atravessando o nosso personagem Aí o Sané Tocou para o Havertz Sané de novo A gente está fazendo Uma retranca dura ali Para partir no contra-ataque E agora vai dar bom Botar para correr Cadê o resto do time? Está faltando Está faltando Vamos segurar ela no ataque O Hassan Acho que ele se lesionou Agora que eu percebi Que ele não está no nosso time Vem o Sané novamente Esticou ela para o Miller Comeu O tempo da bola Perdeu ela Vamos Tranquilo Vai de pé em pé Marcação está vindo A gente toca Ninguém aqui está com pressa Manda na moral Matou na caixa Tocou de coice Bola para o 17 7-3 Eguê 21 Gira Aí para o Salah Vamos Salah Vamos Salah O camisa 23 É o centroavante Realmente o Hassan Machucou Mas teve bom Que o 23 Que fez o gol A gente não está acertando O último passe Alemanha vem Havertz Esticou para o Sané Vai correndo Vai correndo Chega no carrinho Não deixa o cruzamento Cortou na moral papai Vem contra-ataque legal Eles vão se desesperar Eles vão ficar malucos Tem bola ali Vamos 3DG Pediu Recebeu O Salah está contigo Bota no Salah Que ele resolve Mohamed Limpa Devolve Vai Vai Por cima Vai Vai Por cima Segue o lance Acredita Time Sané pega Para fazer falta Para o jogo Para o jogo Volta o time Volta todo mundo Vamos voltando Salah também Para ajudar E retomar Essa para o Egito A marcação está em cima Cara Volta ela Trabalha Caraca Quase que eu entrego Tinha um cara da Alemanha ali Não vai dar para ficar jogando assim A marcação está em cima Vamos trabalhar Vamos lá Vai meu filho Aparece para o jogo Timo Werner Eita mano O jogo está acabando O Mohamed O Mohamed toma Perde de novo O passe não sai A perna pesa O coração vai tentando Mas o corpo não resiste Vem bola Vem Lucas Limpou Cruzou Deus nos ajude Salah também E Alá também E todo mundo que estiver torcendo Ganhamos a Copa do Mundo Com a Seleção do Egito Na base do Tupoco Só marcando Pressionando Não deixando a Alemanha jogar O Egito é campeão do mundo No Qatar Levanta Salahzinho Capitão da Seleção Egípcia A Copa do Mundo É nossa No nível lenda Com essa seleção Que muitos Quando iniciaram esse vídeo Provavelmente não acreditavam E um deles Era eu Eu achava que a gente Chegaria no máximo Aí nas semifinais Penando Mas passamos Moleque Tamo juntasso sempre Pra ver essa artilharia Agora também né Esqueci 1x0 Pra cima da Alemanha E a Espanha Venceu na prorrogação A Inglaterra Com 2x2 No tempo normal E a artilharia da Copa do Mundo Ficou com o Mbappé 6 gols marcados O Salah fez 5 O Rassan O nosso artilheiraço Aí camisa 9 Fez 5 Se ele tivesse Nesse último jogo da final Iria fazer 6 Mano Porque o centroavante Que entrou no lugar dele E fez 6 E só pra provar mano Configurações gerais Nível lenda Papai Aí a gente fez história Com essa seleção Que tá na tua tela Uma seleção Completamente Desanimada E desacreditada Mas tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau